Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos envolvendo juntos a disciplina prevenção às doenças profissionais e do trabalho. E nesta aula nós vamos abordar o item 6.1 do seu material e vamos falar sobre os riscos psicossociais e a saúde do trabalhador. Os riscos psicossociais, eles como falamos em aulas anteriores, são riscos ou agentes que estão literalmente um pouco nebulosos na legislação relacionada ao trabalho e até mesmo nas normas regulamentadoras. Até hoje nós temos somente duas normas que falam e citam sobre a importância do levantamento dessa exposição a riscos psicossociais, que é a norma 33 e a 35, espaço confinado e trabalho em altura, que cita a importância de fazer o levantamento para se colocar um hábito e também dar treinamentos para pessoas que vão se expor a essas duas atividades. Nesse sentido, então, nas últimas décadas, de maneira em geral, existem mudanças significativas, tanto em quesitos de pensamento, discussões, quanto em previsão e legislação, intimamente ligadas à maneira pela qual o trabalho é organizado. E essas relações de geração, de gerenciamento, de gestão, ocorrem no mundo do trabalho como um todo, no mundo todo. Nesse sentido, resulta em muitos riscos emergentes e também em novos desafios, como, por exemplo, fazer o levantamento de riscos psicossociais. Na prática, se formos entender na raiz do problema, dos problemas psicossociais, dos riscos psicossociais, quem deve fazer o levantamento desse risco deveria ser alguém habitual, que tenha habilidades também e práticas sobre o ambiente de trabalho nesse ambiente de trabalho. além das doenças ocupacionais relacionadas ou doenças que estejam relacionadas aos fatores psicossociais. Nesse sentido, entra a ação do psicólogo, entra a ação do médico do trabalho. Porém, o psicólogo, mesmo tendo o conhecimento técnico, por exemplo, da área específica de tratamento das doenças e tudo mais, ele não vai conhecer em suma, como, por exemplo, a área de engenharia e até mesmo médico do trabalho, não vai conhecer com detalhes o ambiente de trabalho para poder favorecer com que, sim, exista uma relação ou não de alguma doença ou agravo que possa ser desenvolvido por conta daquele ambiente de trabalho. Então, na prática, nós temos, sim, algumas dificuldades no desenvolvimento de ações, mas cabe a nós entender que, previsionistas, nós temos que adotar ações específicas para poder prevenir alguns tipos de agravos relacionados a essas áreas. Então, nós temos um desafio bastante importante nesse campo da saúde e segurança ocupacional por, geralmente, trabalharmos diretamente com essas questões. Os riscos psicossociais, eles foram identificados como um dos principais riscos emergentes no mundo todo. O ambiente de trabalho e a própria natureza também do trabalho que está sendo desenvolvida são importantes influências na saúde e o bem-estar dos trabalhadores de maneira em geral e isso pode estar relacionado também com esses afetares ou com o afeto ou com o desencadear também de alguma doença psicossocial. Os riscos psicossociais identificados, então, são um dos principais riscos emergentes e, nesse sentido, é importante que a gente entenda que, vinculados a esses riscos psicossociais, questões como estresse relacionado ao trabalho vem à tona, violência, por exemplo, no ambiente de trabalho, como cobranças, até mesmo violência verbal, assédio, são amplamente reconhecidos como grandes desafios à saúde e segurança do trabalho. É importante também que nós temos um histórico dentro da segurança do trabalho que é o técnico de segurança de maneira histórica, visto na visão de algumas empresas, que deve cobrar a exigência do uso de EPIs e, nesse sentido, cabe a ele também demitir funcionários, o que, na realidade, não deve ser feito. Deve, sim, existir sempre uma dinâmica natural e também específica do desenvolvimento de trabalho. Nesse sentido, às vezes, até a figura do técnico de segurança em determinados segmentos e empresas acaba sendo mal visto pela sua visão que deveria ser prevencionista, fica mal visto por conta de ter essa visão, literalmente, como general daquele tipo de situação de mantendo ou não mantendo o emprego das pessoas. E isso, obviamente, é uma questão que vai amplificar as questões de saúde e segurança e também vai amplificar até mesmo as demandas na área de saúde pública. Há evidências, por exemplo, fortes na literatura e crescentes para indicar uma associação entre queixas e saúdes relacionadas ao trabalhador e também da exposição a riscos psicossociais. E também numa interação entre esses riscos físicos e psicossociais como uma ampla gama de resultados da saúde para o trabalhador individual quanto também para as empresas de maneira em geral. A sessão seguinte tem como objetivo, literalmente, fornecer algumas informações para vocês em relação à definição e natureza de riscos psicossociais no trabalho. Vamos lá. A carga de trabalho tem uma relação direta que pode ser conceituada como uma sobrecarga de trabalho. Essa sobrecarga, sim, pode gerar uma sobrecarga até mesmo mental no ambiente de trabalho para o trabalhador, para o grupo de trabalhadores e para a organização como em si, talvez até para um setor inteiro e fazer com que eles desenvolvam, sim, um cansaço mental e isso em esgotamento físico posterior para a resolução ou a atividade que seja desenvolvida no ambiente de trabalho daquela empresa. E esses fatores, então, eles podem ser compreendidos em alguns aspectos como fatores psicossociais no ambiente de trabalho. Esse estresse mental, essa carga de trabalho também é importante. Outro tipo de questão importante na carga de trabalho, pode existir também essa pressão em tempos, tempo para fazer a peça, um prazo para fazer a entrega, um prazo para produzir mais tipos de equipamentos ou produtos e essa pressão também pode influenciar de maneira em geral as questões psicossociais dos trabalhadores. Principalmente, dois indicadores importantes dessa demanda de modelo de controle de demandas como peças, produtos, a meta a ser cumprida e tudo mais. Outros fatores também relacionados ao ambiente de trabalho, como equipamentos, também tem essa relação importante. Porque, de maneira em geral, quando essas ferramentas e equipamentos, eles não forem adequados e também disponíveis no ambiente de trabalho, isso pode gerar alguns fatores psicossociais, tendo essa claramente a necessidade de adequação e também manutenção desses equipamentos para que o bom trabalho, para que o bom desenvolvimento das tarefas seja bem realizado no ambiente de trabalho. Outros tipos de questões ainda são as relações interpessoais ruins no ambiente de trabalho. E essas inter-relações, elas vão estar referendo-se ao isolamento físico e social. Vão estar trazendo consequências ao trabalhador que vai querer se isolar para não resolver problemas e até mesmo não ir ao trabalho para não encontrar aquele colega, aquela chefia, não encontrar aquele gerente, aquele coordenador, ou até mesmo não querer mais trabalhar naquela empresa por conta dessa pressão exacerbada e dessas relações interpessoais muito ruins no ambiente de trabalho. As relações insatisfatórias também no trabalho, elas podem ser uma fonte importante de estresse para os trabalhadores. Isso é caracterizado, isso é visível, existe literatura que comprova isso e esses fatores são bem complexos porque eles estão presentes na grande maioria das instituições, das empresas no Brasil e no mundo todo. São fatores importantes para serem diagnosticados, investigados, em nível de interferência para esses fatores. Existem vários modelos, várias empresas que fazem esse levantamento diagnóstico e, obviamente, a partir desse diagnóstico devem ser tomadas ações para se evitar e tratar esse risco importante no ambiente de trabalho. Bem, nós vimos então nessa aula o item 6.1 do seu material e abordamos sobre riscos psicossociais e a saúde do trabalhador e esses impactos que podem ser gerados no ambiente de trabalho por conta desses riscos desenvolvendo doenças e agravos psicossociais nos trabalhadores. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.